De agora, o melhor da música nacional e internacional e mais, muito mais. Um desfile de talentos com o melhor da música ao vivo e para conduzir estes momentos de grandes emoções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É atravessando os momentos mais difíceis da sua vida que você vai conhecer o melhor de si, e, infelizmente, o pior de algumas pessoas. Olha aí, bom dia, bom dia, bom dia! Um bom dia para você que já está ligado em Talentos e Canções, um bom dia para você que faz questão de estar na nossa companhia. E eu fico muito feliz e faço questão com muita alegria, muita energia, de também curtir, desfrutar da sua companhia em todas as manhãs de sábado. Um bom dia para você, um bom dia para toda a sua família, um bom dia, um dia de muita alegria. E a partir de agora, um dia de emoções, um amanhã de emoções, até as 10 horas e 15 minutos, iremos juntinhos, eu, você, você e eu, nós juntinhos, com as emoções do meu, do seu, do nosso, Talentos e Canções. Olha aí, contando com os trabalhos técnicos do Luiz Fonseca, meu amigo, que já está de volta, né? Mais uma vez, para a nossa alegria. Gerente adjunta da Cultura M1030, Bethânia Reinhat, no comando geral da equipe Cultura M1030, Geraldo Danenberg. É, vou morrer, em saudades do meu bem. Mais uma vez, o meu abraço, o meu carinho para você, meu amigo, minha amiga. A partir de agora, o convite para permanecermos juntos até as 10 horas e 15 minutos. E hoje, já estamos com o nosso convidado, daqui a pouquinho estarei anunciando, quem está assistindo a live, através da página aqui da Rádio Cultura, a página do Facebook, já está vendo que já tem um menino, um rapaz, muito lindo aqui em Talentos e Canções, muito talentoso, é, muito talentoso, mas que vocês já conhecem, que já esteve aqui mais de uma vez em Talentos e Canções, né? Então, já está aqui, prestes a postos para começar a se apresentar. E eu pedi uma música para ele, ele já tirou, é linda essa música, faz tempo que eu incomodo ele para tirar essa música, ele tirou, está prontinho para cantar, né? Daqui a pouquinho é aqui em Talentos e Canções. Olha aí, é claro, são 8 horas e 17 minutos e meio, 8 horas e 17 minutos e meio, queremos agradecer ao nosso quadro de patrocinadores, que são eles, Casa de Carnes e Mercado do Alemão, Lave Mais Lavanderia, Móveis de Casa, Padaria e Confeitaria Fristique, Dr. Paulo Buemek, Ortodontista, Marco Antônio Flores e Móveis, Clínica Dutri Peters, Mega Lanches, também conosco o Dr. Conrader, Nani Bento Neto, a Lumiarte, Escritório José Victor, Fábrica de Telas e Vidraçaria Avenida, Farmaclínica, Loja Elefante Colorido, Brilhos, Acessórios e Presentes, Loja Estrelo, também com a gente, Home Studio Espaço da Música, em breve, né, em breve, dia, se eu não me engano, dia 25 estará aqui, né, o professor Alex Pins, com a maioria dos seus alunos, né, que já estão sendo preparados para o Natal, e estará aqui o professor Alex, com os talentos da Home Studio Espaço da Música, e o Home Studio também é apoiador cultural, patrocinador de talentos e canções para a nossa honra. Também conosco a Agropecuária Pet Shop Nunes e Madri, hoje estarei anunciando algumas promoções, mais uma vez, da Agropecuária Pet Shop Nunes e Madri. E também conosco, para a nossa alegria, nossa honra, também, Mil Casa Construção e Agro. Isso mesmo, Mil Casa Construção e Agro. Mais uma vez, aos nossos patrocinadores, apoiadores culturais, o nosso agradecimento sempre muito especial. Olha aí, eu quero, né, mais uma vez, agradecer a Fonseca, né, sempre, nessa disponibilidade total. É isso aí. E, de vez em quando, dizendo alguma coisa para a gente rir, né, para deixar os nossos dias mais leves, é isso aí. Mas, falando em dias mais leves, eu quero também deixar você com água na boca. Você que está pensando, neste final de semana, em comer alguma coisa deliciosa, em um gaúcho que se preze, a primeira coisa que pensa, né, quando a gente fala em alguma coisa deliciosa para comer, o que é um churrasco, né? E churrasco bom, chimarrão, é isso aí. É casa de carnes e mercado do alemão. Ai, eu sou boa de provocação e venda, né? Olha aí. É casa de carnes e mercado do alemão, é variedade, é diversidade em carnes, é bom atendimento, é experiência, né? E o Ildomar. O Ildomar está lá sempre para bem atendê-lo, com rapidez, com eficiência. Isso mesmo, tem toda aquela propriedade de conhecedor, sabe fazer o corte de carnes como ninguém, né? Ele não deixa aquelas pontas de osso, ele corta exatamente no lugar certo a carne. E é todo aquele capricho, né? Aquela higiene da casa de carnes e mercado do alemão. É carne inspecionada, é carne de procedência. São anos e anos, mais de 22 anos no mercado, e sempre tem fila, sempre tem pessoas de muita exigência que compram na casa de carnes e mercado do alemão. Carne é bom demais, mas carne é bom demais quando é carne boa, quando é carne de procedência, quando é carne fresquinha, porque olha que coisa bem delicada é carne, né? A carne que tem qualquer problema pode botar você no hospital. E casa de carnes e mercado do alemão, eu assino embaixo, mesmo, assino pela eficiência, assino pela higiene, pelo cuidado que tem da carne, assino pela procedência, que é da carne, né? Que a gente sabe. Então, olha, e assino pelo bom atendimento, rapidez, do Ildo Amar, lá na casa de carnes e mercado do alemão. Vamos mais uma vez? Churrasco, monte e marrão, o velho dizia assim. Churrasco, monte e marrão, e na casa de carnes e mercado do alemão, o resto eu não deixo lá nunca. E o Fonseca faz questão, né? O Domar, e o Domar, um abraço, meu amigo, um amigo do peito que eu tenho, do coração. E o Domar, a Nádia, dois grandes amigos que eu tenho, tenho a honra de tê-los como amigos, né? E tenho a honra de ter a casa de carnes e mercado do alemão como patrocinadores. Olha aí, 8 horas e 22 minutos. Quer mandar um abraço também? Olha aí, mandar um abraço também para o nenê, para a Rosane, ali do Lave Mais Lavanderia, Lavanderia Lave Mais. Você quer realmente lavar sua roupa com eficiência? Não perca tempo, aproveite o fim de semana para ficar do lado do maridão, ou ele do lado da esposa, porque não é só a mulher que lava a roupa mais, não, não é, Fonseca? O marido também lava a roupa, bota na corda, bota na máquina para lavar, né? Antigamente, quando era para lavar no tanque mesmo, o homem não ia, não botava a barriga no tanque, não. Mas agora, como bota na máquina, o homem também bota, ele gosta de tecnologia. Vai lá e bota a roupinha na máquina. Mas o problema é depois, é tirar, tem que esfregar. Ali onde tem as axilas, sempre tem um cheirinho maior, mais forte. Tem algumas manchinhas, tem que lavar antes de botar na máquina, porque a máquina não lava, não, não lava não as manchinhas. Então, gente, perca, não perca o seu tempo. Vá ali no Lave Mais Lavanderia, Lavanderia Lave Mais, e lá sua roupa vai sair limpinha, cheirosa, sem mancha, sem bolinha, passada, perfumada, pronta para levar para casa, Lave Mais Lavanderia. Eu sempre digo, família que tem tradição com higiene, com cuidado com o corpo, com a casa, com a roupa, eu conheço, porque eu sou vizinha. Isso mesmo. O Nenê, Rosane, a dona Daizy, que é mãe da Rosane, são pessoas que têm toda essa higiene, esse cuidado com a casa, com a roupa. Então, abriram o Lave Mais Lavanderia, que é um sucesso, realmente um sucesso. Já são anos. Eu até vou perguntar para o Nenê uma hora, para me dizer quantos anos, mas já são mais de, se eu não me engano, mais de 10 anos na Fonseca, que tem Lave Mais Lavanderia, né? Lavanderia Lave Mais. E sempre cheio, cheio de roupa, muitos cobertores, muitos edredons, muitos cobredons, muitos casacos, muitos vestidos de prenda, porque a lavagem é perfeita. Lave Mais Lavanderia, atendendo de segunda a sexta-feira, amanhã das 7h30 às 11h30, tarde das 13h às 18h30, e aos sábados, hoje, você pode levar só a roupa, que o atendimento é desde as 7h30 até às 11h30 da manhã. Fica ali na Avenida, Avenida Setembro, 263A, em frente à Corsã, o telefone é 3252-1586, e-mail lavanderialavemaisaroupa.com. Abraços ao Nenê, a minha amiga Beloni, a Rosane, que estão lá na audiência de talentos e canções. É muito comercial, não vamos fazer o quê, né? Meus patrocinadores queridos, olha aí, 8h25min, vamos falar também da Home Studio Espaço da Música, com escola de música, instrumentos musicais, acessórios, livraria evangélica, equipamentos de áudio profissional, iluminação, olha aí, Home Studio Espaço da Música, gente, o Alex me dizendo, se eu não me engano, Alex, depois tu me corrija, quando tu vier aqui, tá? Para te apresentar com os seus talentos, os teus alunos. O professor Alex Pins, de 29 apresentações, parece que ele conseguiu medalha para os alunos, para 25. Medalharam 25, já pensou? Quase gabaritou lá. Dá para usar essa palavra? Parabéns, professor Alex Pins, parabéns. E ele é realmente, assim, cansável. Eu vendo o carinho e o cuidado que ele tem com os alunos, um aluno, dois alunos subiram lá para cima, o violão não ligou direito, ele correu, subiu no palco, deu, trocou o violão do aluno pelo violão dele. E, ó, Alex, que eu cuido as coisas, observe, hein? Parabéns, Alex, por esse trabalho realmente lindo, sensível, musical, que tu fazes e prepara realmente os talentos. Alex Pins, da Home Studio, o Espaço da Música. O telefone, 981-16-9165, 981-03-9872. Fica ali na Avenida 20 de Setembro, 431 Centro, Canguçu, perto da Escola Aparecida, alexromestudio, arroba yahoo.com.br, esse é o endereço eletrônico. Olha aí, 8 horas, 26 minutos, vamos atender suas estações e trazer uma música só e voltaremos com o talento ao vivo aqui em Talentos e Canções, que já está com o seu violão ali. Tu não está com frio, menino? Mais Barbaridade, um gelo desses e ele de manga de camisa, meu Deus do céu. Olha aí, 8 horas, 26 minutos, vamos trazer então Os Monarcas, Pago Dileto, e voltaremos já já com as emoções da Música ao Vivo em Talentos e Canções. Sabe, Fonseca, que a partir deste sábado até acho que o mês de dezembro, sempre Música ao Vivo em Talentos e Canções, senão vai todos já ter tudo agendado. E até o início, até meados do mês de dezembro. Música ao Vivo direto, direto. Isso aí. Vamos lá então? Os Monarcas, Pago Dileto. Eu parto por longos caminhos, Meu Pai, Minha Mãe, Atenção, atendam a esses pedidos do Filho no seu coração. Não vendam os bois da carreta, criados com estimação. Não peguem as coisas que eu deixo guardadas no velho galpão. Não peguem as coisas que eu deixo guardadas no velho galpão. Não mexam na fonte da serra, tem muitos bichinhos por lá. A toca do muro de pedra, lembranças dos tempos dele. Não serrem os pés de pinheiros, moradas de muito irapuá. Não cortem as lindas palmeiras, lugar do cantor sabia. Não cortem as lindas palmeiras, lugar do cantor sabia. Não tirem o verde dos campos, belezas que a muitos consolam. Não colhem as flores das matas, das quais o perfume se evola. Não deixem armar arapucas, as aves não querem gaiolas. Seu canto nos traz melodias, que rimam ao som da viola. Seu canto nos traz melodias, que rimam ao som da viola. Seu canto nos traz melodias, que rimam ao som da viola. Que eu volte sem mágoas e ai Que eu possa abraçar novamente Os velhos queridos meus pais Que eu sinta meu pago de leto Feliz a cantar madrigais Que eu veja meu mundo de outrora Com todas as coisas iguais Que eu veja meu mundo de outrora Com todas as coisas iguais Cultura Cultura Macro Atacado Krolof Informa a hora certa Oito horas e trinta minutos O Krolof tem uma surpresa Aqui o fim de é do patrão Preço baixo é nossa obrigação É só no primeiro final de semana do mês Massa Roberta 500 gramas 1,89 Pão de sanduíche Visconti 400 gramas 3,98 Peito ou agulha com osso resfriado a quilo 14,99 Paleta com osso resfriado a quilo 15,99 Água mineral cristal da terra 500 ml 48 centavos Leite terra viva Latvida ou Tirol 1 litro 2,99 Krolof sempre fazendo parte da sua vida A padaria Freestique da rua Firmina Moreira Está de cara nova Convidamos a todos para conhecer um novo espaço Agora mais amplo Ambiente climatizado Mais aconchegante Mais iluminado E organizado da melhor forma Para atender as necessidades de seus clientes Bateu aquela vontade de comer um docinho? Um salgado? Algo diferente? A dica é Padaria e Confeitaria Freestique no bairro Prado E na Avenida 20 de Setembro Você vai encontrar a Padaria Freestique 2 Com muitas delícias pra você Aceita encomendas de bolos e tortas para festas em geral Padarias Freestique 1 e 2 Telefones 3252-7190 e 3252-7586 Marco Antônio Flores Imóveis rurais e urbanos Quer fazer um bom negócio no ramo imobiliário? Procure um profissional que lhe dê segurança e agilidade Marco Antônio Flores Imóveis Cresci 32.318 Encaminhamos seu financiamento imobiliário Pela Caixa Econômica Federal E demais instituições financeiras Confira os imóveis disponíveis Acessando o site www.marcoantoniofloresimóveis.com.br Ou na nossa página no Facebook Ligue ou faça-nos uma visita Fones 3252-3949 99946-9116 Ou 98413-3385 Rua General Osório 986 No Calçadão Em frente à Câmara de Vereadores Se sonhar é bom Realizar é melhor ainda Clenira está apresentando na Cultura A primeira parte de talentos e canções Com o melhor da música do Rio Grande Mas olha lá quem vem chegando Olá sobrinho De Amariquinha É verdade, de roupa nova Às vezes estou me lembrando Ao baile da Amariquinha Do choque de velho ou largado E da rancheira que vinha Do café de chaleira Que a comadre me servia Parafo e feijão mexido Numa quarta de farinha A melhor coisa do mundo era O baile da Amariquinha Mas que tal, Tia Amariquinha? E o baile da Amarço? Aquele bandido Para, para Que a Tia Amarica Tá toda arremiada Afinal, Tia Amarica Ele dançou e me deu algum beijo? Que nada Me deu carão Em duas marcas E me deixou Que nem cavalo de índio Sem nada na boca, lógico Chegava os fim de semana Sábado de manhãzinha Tava, tava, tava Olha aí, oito horas, oito horas Trinta e cinco minutos É cultura, eu, você E a partir de agora As emoções da música Eu vivo em Talentos e Canções Vou dar um bom dia pra ele Que já está aqui desde cedinho Em manga de camisa Com esse gelão Que quer ser jovem, né? Jovem é outro papo Jovem é outra coisa Bom dia, Tiago Bem-vindo ao Talentos e Canções Meu querido amigo Já posso dizer assim? Bom dia, Clernina Bom dia a todos os ouvintes Os espectadores Muito obrigado É uma honra estar aqui novamente A honra é minha, com certeza E ele ainda atendeu o meu pedido E tirou uma música tão bonita Tão bonita, né? Que vamos aguardar um pouco, né? Pra ver se chega, né? O outro convidado Estamos aguardando Pode ser que chegue, né? Pode ser Mas se não chegar Sai com o Tiago mesmo, né? Só contigo ao violão, né Tiago? Não problema Eu quero mandar um abraço Já ligados em Talentos e Canções Os pais do Tiago A mãe e o pai do Tiago Lá no 5º Distrito Que é a Mara Escolto Abraços, Mara, tá? E também ao Paulo Fonseca, né? Um grande abraço A esses dois queridos Ouvintes, amigos Que estão ligados em Talentos e Canções Me honrando Com as suas audiências E, é claro, né? Ligados, ansiosos Pra ouvir este grande talento Que é o Tiago Que canta tão lindo Tão bem Tão bonito E um menino, assim, de ouro, né? Além de ser um talento Ainda se vê Percebe-se No jeito No comportamento No comprometimento dele Que ele é um rapaz Um menino de ouro mesmo Parabéns, Mara Parabéns, Paulo, viu? Pelo filho que vocês têm Sinceramente E olha que hoje em dia Não é tão fácil assim, não, né? É verdade Estuda Se vira Trabalha Que eu sei Que ele também Se vira, trabalha, né? Então, é isso aí, né? Olha que é uma honra É uma alegria Pra um pai, pra uma mãe, né? Ter um filho assim Muito obrigado E, além de tudo Ainda bonito Coisa mais séria, né? É, de validade Ganhei o dia, né? Vou ganhar um presente, né, Mara? Né, Paulo? Vou ganhar um presente Vou ganhar um quarto de ovelha Pro Natal Uma costela de ovelha No quinto Já tá pago A mãe e o pai Estão patrocinando A Cláudia, eu acho Não, o patrocínio É a presença do Tiago Brincadeiras Brincadeira mesmo, né? A presença O talento As músicas que ele vai cantar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Olha, aí nós vamos agradecer também Agradecer também A Pet Shop Agropecuário Pet Shop Nunes e Madri Que está sempre com grandes promoções Um abraço pra Carol Minha amiga querida Carolzinha Beijo no coração Pra todas Pra tuas filhinhas Pra tua filha Pra o Esaú Que estão ligados em talentos e canções Eu sempre digo, né? É um cuidado muito especial Lá na Pet Shop Pet Shop Nunes e Madri Com os animais Com os cachorrinhos Com os gatinhos Aquele carinho Aquele atendimento Diferenciado Humanizado Que não é forçado Não é pelo dinheiro Não É realmente pelo carinho Que eles têm Que eu admiro demais Aquele atendimento Lá do pessoal Da Pet Shop Agropecuário Pet Shop Nunes e Madri Fazendo tosa Cortando unha Dos seus bichinhos Mas com todo carinho E como eu disse Um atendimento realmente Humanizado Olha aí Tem lá na Pet Shop Nunes e Madri Laleca pra cães adultos Laleca pra cães adultos 32 reais 7 quilos Da ração Laleca Por apenas 32 reais 7 quilos Lily Dog Para cães adultos 5 quilos Gente Por apenas 26 reais Fâmil Para cães adultos 15 quilos Sabe quanto? 120 reais Apenas E as casinhas Entraram As casinhas Pra gatinhos Pra cães Pra cachorros grandes Pra gatos pequenos Gatos grandes As casinhas Entraram na promoção Também Com 20% De desconto Isso aí Agropecuária Pet Shop Nunes e Madri Olha aí Tem também Tem também Eu tenho mais Promoções aqui Da Pet Shop Agropecuária Nunes e Madri Olha aí Vamos ver aqui Nunes e Madri Agropecuária Vestes Ensília Acessórios Campeiros Medicamentos Veterinários Ração pra cavalo Tudo isso tem lá Para ovinos Suínos Frangos E a Pet Shop Agropecuária Nunes e Madri Fica Avenida 20 de setembro 449 O telefone 3252 7549 Abraços O meu carinho Mais uma vez Pro Isaú Pra Carol Pra todo o pessoal Da Pet Shop Agropecuária Nunes e Madri Tiago Muito bom dia Seja bem-vindo A Talé dos Canções O que que vamos ouvir? Bom Queria começar então Com a música Uma música que eu acho Muito bonita Leonel Gomes Que se chama Florão de Chinoca Florão de Chinoca E após o Tiago cantar Eu vou pedir pro Fonseca Que já tem recados Já tem solicitações Passar pra nós A sua volta Fonseca Usar o microfone Da Rádio Cultura E compartilhar conosco Da alegria Da comunicação Das mensagens Das pessoas Que estão ligadas Através do telefone WhatsApp 3252 1144 Pode ligar Pode mandar mensagem Não é Fonseca? 3252 1144 E também através Da página Da Rádio Cultura Da página Do Facebook Compartilhando conosco Através das mensagens Também Vamos lá Tiago Floreando a guitarra Invoco a cigarra Nas cordas em flor Seguindo este embalo Te fiz de regalo Uns versos de amor Chinoca bonita Com ares de anita Florão de donzela Sibela é a lua Tu és a xirua Mais linda que ela Morena lindaça Pois tu tens a graça Da rosa em botão Por esta paisana Senti a picana No meu coração Olhando a boieira Estrela campera Teus olhos eu vejo Por esta chinita Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Por esta chinoca Eu paro com as tropas E finco morada E mesmo solito E mesmo solito Levando um ranchito Beirando a guada Cruzando a porteira Verás a figueira Sombrando na frente Pra hora do amargo Matear ao meu lado Bombeando o poente Morena lindaça Morena lindaça Pois tu tens a graça Da rosa em botão Por esta paisana Senti a picana No meu coração Olhando a boieira Estrela campera Teus olhos eu vejo Por esta chinita Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Por esta chinita Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Que música bem bonita Que música bem bonita Obrigado Que interpretação bem linda Parabéns, Tiago Leonel Gomes Olha, pra falar a verdade Eu não conhecia essa música Eu conheci Tu me trouxe essa novidade aqui Eu conheci pela voz dele E adorei assim Desde a primeira vez que escutei Que lindo Aí já puxei o violão Vou ter que aprender Ah, mas tu dei muito bom gosto, Tiago É, ele é muito bom É o que eu falei, né? O Tiago tem muito bom gosto Canta bem E o importante É que a tua seleção musical Realmente é muito bonita mesmo Muito obrigada Muito bonita Ó, como é que chama-se a música? Florão de Chinoca Florão de Chinoca E fala de Anitta Ah, mas eu tenho Eu receio que tinha Apresentado pra ela Eu tenho uma neta Que chama-se Anitta Também, né? Que nome bem bonito Modéstia à parte, né? É bonito É verdade E fala de uma mulher forte, né? Uma guerreira Muito lindo, muito lindo Vamos falar Vamos falar com muita honra também Vem de Alumiarte Olha aí Abraços ao Diego O Maicon, o pessoal Lá da Alumiarte O Maicon, o Diego Também o Matheus, o Lucas A Kathleen Que estão ligados em talentos e canções E a Alumiarte Se você vai construir Você vai reformar A Alumiarte É o lugar Isso mesmo Com portas, janelas Boxes, sacadas Sacadas em vidro temperado Também sacadas em gradil Tudo isso Você vai encontrar Lá na Alumiarte Esquadrias de alumínio Também vidro temperado Confira os preços São realmente acessíveis O atendimento é realmente Maravilhoso Diferenciado ali Na Alumiarte E o telefone é 999-332778 984-180200 Tem mais um telefone 984-332779 E 997-028615 A Alumiarte Avenida 20 de setembro 270 em Canguçu Olha aí Faltando 15 minutos Para as 9 horas da manhã Fonseca Está lá na cantoria O que é que tu canta tanto aí Fonseca Fonseca Faça o favor De ir preparando Para passar as mensagens Tá Tá bom Estou aguardando Olha Vamos falar enquanto isso Abraçando a Tânia A Vandira A Júlia Também As nossas amigas Ali na Avenida 20 de setembro Que ficam Atendendo Na loja Elefante colorido Vem aí o Natal Ou você quer comprar Presentes baratos Para a sua família Para os seus filhos Seus netos Seus sobrinhos Seus afilhados Olha aí Loja Elefante colorido É o colorido Dos brinquedos O colorido Para agradar A criançada Olha aí Loja Elefante colorido Mais uma vez O endereço Vendo também infantis, masculinos e femininos e diversidades em meias infantis e juvenis. E o preço muito barato mesmo. Loja Elefante Colorido, Avenida 20 de Setembro, número 468. Vamos falar também da fábrica de telas e vidraçaria Avenida do Elton de Avela Ortiz. O telefone 984-6811 991-088377 telas super baratas, colocação de vidro muito barato mesmo bem colocado, com qualidade com bom atendimento Fica ali, fábrica de telas, vidraçaria Avenida Avenida 20 de Setembro, 840 Bairro Triângulo, em Canguçu. Bom dia, Fonseca Bem-vindo a Talentos Canções com seus recados dos nossos ouvintes e internautas Bom dia, Clenida, bom dia também ao meu parente Fonseca e... Gente boa é meu parente, né? Ah, com certeza Para não ter problema nenhum Ah, com certeza Para não ter problema nenhum, né? Então tá bem Clenida, vamos fazer o seguinte Seu João José Furtado Dê um bom dia pra nós Bom dia, Seu João José Furtado Fazia tempo que eu não ouvia esse nome, né? Seu João José Furtado é da cidade Fonsequinha, tem como ver? Isso, da cidade Da cidade, abraço Seu João José Obrigada A dona Neuza Vaguete Lá do Capão do Leão Ó, bom dia, Neuza Obrigada pela audiência Também, eu acho que é a primeira vez Que manda abraços Bom dia, Neuza Lá do Capão do Leão Obrigada, querida, pela audiência E a todos os pessoas A todo o pessoal do Capão do Leão Que estão ligados em Talentos Canções Inclusive meu irmão, né? É O João Durão também Bom dia, Clenida Bom dia, João Durão Mais barbaridade Que bom que tu apareceu, João Que bom que me honra Com a tua audiência, querido Um grande cantor, João Durão João Durão A hora que tu quiser vir cantar As sertanejas aqui em Talentos Canções Está convidadíssimo, tá, meu amigão? Grande abraço pra ti Também, quem tá junto conosco É a Seloi Alves, né? Bom dia, Seloi Bom dia Bom dia, Clenida Bom sábado pra vocês Igualmente, Seloi Obrigada pela audiência A Leia Rocha também Tá ligada conosco Bom dia, Leia Bem-vinda Isso E eu queria também falar pra vocês aí Se tu me permite, né? Fala, meu amigo Com o nosso colega, amigo aí O veinho O tal de Venosino Schultz Schwarzman Schwarzman Mas é Schultz também Venosino Schwarz É mais fácil dizer Schultz Do que o outro sobrenome dele É verdade Tá de aniversário hoje Ô, Venosino Abraços, meu querido amigo De tantos e tantos anos Colegas aqui da Rádio Cultura, né? É, quem diria Já tá fazendo 92 anos Parabéns, Genosina Não é a Venosino Olha o Fonseca Suas invenções Bom dia Parabéns, Genosina Obrigada pela audiência Pelo carinho, tá? Outra pessoa Tudo de bom Muita saúde E alegria, paz Irmãozinho meu também De aniversário hoje O Xuxa O Xuxa João Carlos Bubots Ô, Xuxa Abraços Abraços, Xuxa Tudo de bom pra ti Viu? Não é irmão do final do Nenzinho, é? Isso Saudades Olha aí, abraços E o Xuxa Obrigada O Xuxa é uma diversão só, né? Nós viajamos uma vez Pra Porto Alegre Nunca mais esqueci Eu só ouvi a risada Lá na frente no ônibus Era o Xuxa contando o caos Xuxa, tudo de bom Parabéns Alegria te ter como ouvinte Também Um grande abraço pra ti, tá? Parabéns Eu até fiquei preocupado Com ele a semana retrasada Por quê? Eu tava lá no Posto Branco Limpando o túmulo dos meus pais E ele entrou lá dentro E disse Tu não vai sair daí, alemão Tu vai ficar aí dentro Mas saiu, graças a Deus Tá tranquilo Esse consegue Xuxa, mais uma vez Tudo de bom Muitos anos de vida Saúde, alegria e paz E pra ti também, viu, Venosino? Dois grandes amigos Tá bem, então Então nós temos aqui O Venosino A Jaque Maron Também Bom dia, Jaque Tairine Corrêa da Rosa Elayne Bartz Ó Dari Helvick Dari É Dari Helvick Também E o que eu tava falando Tem mais a Márcia Barcelos Que também Estou de aniversário Bom dia, Márcia A lista é grande, hein? Obrigada Pela audiência Vamos mandar um abraço Pra toda essa gente aí Se for possível Muito obrigada Pelo carinho Pela companhia Tão especial Muito obrigada mesmo Olha aí E o seu Lindor? Como é que eu vou esquecer O seu Lindor? Mas, seu Lindor Mesquita Eu já tava triste Eu digo, é, e o seu Lindor? Será que não ligou? Mas então ligou E o seu Lindor Está agendado Para o dia 18, né? O seu Lindor Vir se apresentar Em Talentos e Canções Me falou Olha aí, seu Lindor Abraços Aguardando, seu Lindor Sua presença Em Talentos e Canções Falei muito Com o seu neto João Paulo E tá tudo certo Um grande abraço Empresário, seu Lindor Tiago, contigo? Não Tem mais recado ainda? Tem a Aninha Tem o Paulo Renato Aninha Tem mais Paulo Renato Tem a Gladys e o João Paulo Gladys e o João Paulo Abraços E o telefone Não para de tocar A Marilda Ribeiro E seu Nilton Marilda, bom dia Seu Nilton, bom dia Daqui a pouco tem mais Olha aí Tem telefone tocando Tiago O que é que vamos ouvir agora? Vou tocar a música A última música que eu toquei Quando participei na Siena Que falando em Siena Eu tive a oportunidade De trabalhar junto com a Cristiane Ah, Cris Estamos conversando Para uma apresentação Dos seus talentos também Professora Cristiane Do Acordes Espaço da Música Isso mesmo Eu, a Cris E o Marion A gente participou Marion Grande acordeonista Mandar um abraço para eles E assim foi Um trabalho excelente Foi muito bom assim Trabalhar com eles É sempre muito bom Resultados eficientes Com certeza também E foi muito legal assim É muito bom estar nesse meio Sabe E ver a reação das crianças A felicidade no olhar Da família também Da família Então foi muito bom Dos pais, dos avós Eu percebo isso Muito lindo, né O entusiasmo O orgulho dos pais, né Com certeza A família dos professores, né Tiago E tu contribuindo Com a qualificação Das apresentações Exatamente Eu fiz muito isso Eu fiz isso durante 12 anos Na prefeitura Qualificando Eu tinha projeto Música A música nas escolas E eu ia Nas 33 escolas Da cidade Do interior E ficou assim Uma história muito bonita E tem alunos Até hoje Que passam por mim Oi professora E eu me emociono Com certeza E medalhas de prata De ouro De bronze E a toda prova Sempre Mas deste é parte Vamos lá Tiago O que é que vamos ouvir Carreira de campo Então Ah é linda Era uma tarde qualquer Volta pras casas da lida E um gachado Um tordilho Cruzando a vase estendida E um índio Num gachado Num tordilho Outro campeiro Um de pala Meio espalta Outro de lenço O sombreiro Se largar em paleteio Que um olhar firma A carreira Desde as tuas corticeiras Até o cruzar Na porteira É a rédea Frouxa na mão Com um trauma Espora segura Quem sabe É por pataguada Por honra Ou por rapadura Só sei Que bem Pareciam Dois tauras Em disparado Uma carga De combate Mas era só Carreirada Há si e tempo Não se via Uma carreira Tão parelha Era focinho A focinho Era orelha Com orelha Era focinho A focinho Era orelha Com orelha A várzea ficou pequena Pra mostrar Como se faz Uma carreira Uma carreira De campo Soltando barro Pra trás O gateado Mais ligeiro Que um tirou Um baço De bala Cruzou o vão Da porteira Onde o abanão Onde o abanão do pala Um tordilhou De combate Mas era só Carreirada Mas era só Há si e tempo Não se via Uma carreira Tão parelha Era focinho A focinho Era orelha Com orelha Só sei Que bem Pareciam Dois tauras Em disparado Uma carga De combate Mas era só Carreirada Há si e tempo Você via Uma carreira Tão parelha Era focinho A focinho Era orelha Com orelha Era focinho A focinho Era orelha Com orelha Que coisa mais linda Que vozeiraço Desse rapaz É você Solta o cagó A voz mesmo Com a afinação Perfeita Muito obrigado Queria mandar um abraço Para os meus amigos Da faculdade Que eles O dia que eu mostrei A música para eles Contando também História E cantando Com eles Aí eles adoraram A música Aí agora Toda vez que eles Me veem com o violão Eles falam assim Toca do cavalo Cavalo aí Que é a carreira de cama Aí ficou isso agora Você pegou o violão Toca do cavalo Como é o nome De alguns dos colegas Da faculdade Ah tem um monte Mas em especial É para o Bruno E para o Tomás Que são Grandes amigos Que a faculdade Me concedeu E a gente anda Sempre junto Mas tem vários Se eu for falar de todos Vai faltar Vai faltar Mas mandar um abraço Para todo mundo E eles já foram lá fora contigo? Já foram Já foram Fiz assim ó A experiência de levar Todo o pessoal A gente botou em três carros Minha nossa Que legal Passamos o final de semana No quinto Fazendo churrasco Churrasco Tomando mate Tomando uma cerveja Foi muito bom Mas olha aí ó Quando assim Tu fizer mais uma dessas Uma dessas feitas Assim que tu convidar Esse pessoal E lembrar assim De alguém De umas radialistas De um radialista De um comunicador É Pois é A gente gosta De um churrasco Também né Especialmente Lá no quinto E mais a canta Os veinho Os veinho vão também Claro O churrasco Não é só os olhos Não é Mara Não é O Paulo Olha aí Estou me convidando Que vergonha Coisa bem feia Que coisa O Lucas Que eu deixo Eu deixo o Lucas Apavorado Vamos ter que juntar O pessoal da Rádio Cultura E todo mundo Para o quinto Olha aí Olha aí Que maravilha E com transmissão direta Ah é verdade Um churrasco Lá na casa do Paulo E da Mara Que maravilha Que maravilha Vamos falar também Da clínica Dutre Peters Abraços A minha amiga Patrícia Patrícia Dutra Um grande abraço Querida Olha aí Prevenir-se é cuidar De si mesmo Realize consultas Periódicas E fique em dia Com a sua saúde Consultando Com uma profissional De muita competência Grande simplicidade Que você realmente Vai se sentir A vontade E sendo muito Bem atendida Olha aí Realize consultas Periódicas E fique realmente Em dia com a sua saúde Consultando ali Na clínica Dutre Peters Atendendo através Também de convênio Do IP E também particular Agenda aberta Para clínico geral Olha aí Vá também conhecer Os serviços De exames Por imagem Ultrassonografia Raio-x ali na clínica Dutre Peters Além de preços Acessíveis Atendimento humanizado E diferenciado Ainda eles contam Com os laudos Mais rápidos Da cidade Com os resultados Entregues No mesmo dia Maravilha né Tiago A gente faz um exame As vezes esperando Esperando uma semana Dua semana Dua semana Dua semana Se vai um mês E não recebe o resultado E ali na clínica Dutre Peters Você recebe o resultado No mesmo dia Acaba aquela ansiedade O que é que eu tenho O que é que eu não tenho Eu tenho que levar Para o médico As vezes a doença Está ali E a pessoa esperando Para receber o resultado Ali na clínica Dutre Peters É no mesmo dia O resultado Clínica Dutre Peters Localizada na rua Professor André Puente Aqui pertinho Da radicultura O número 225 E para maiores informações Entre em contato Através do telefone WhatsApp 3196-0016 3196-0016 Ou 997-04-6868 Eu falei Clínica Dutre Peters Vamos falar também Da loja Estrelofo Chegou a primavera Na loja Estrelofo As cores vibrantes As cores sóbrias O que você preferir É loja Estrelofo Encontre roupas Para meia estação Com preços e descontos Realmente imperdíveis Olha aí Descontos de 30% a 50% E também no parcelamento Calças jeans femininas De R$ 99,90 Por apenas R$ 49,90 Calças jeans masculinas De R$ 199,90 Por apenas R$ 99,90 Ali na loja Estrelofo Blusas manga longa De R$ 99,90 Por só R$ 49,90 Isso mesmo Blusas de manga longa Por R$ 49,90 E valia R$ 99,90 Gente, não perca Camisa social masculina De R$ 179,90 Camisa de qualidade mesmo Por apenas R$ 89,90 E lembrando sempre Que qualidade Bom preço E tradição Já acrescento Na loja Estrelofo Venha e aproveite Ou se preferir Entre em contato Conosco Através do telefone Watts 3252-1881 Chegou a primavera Na loja Estrelofo Não perca tempo Vá colorir seu guarda-roupa Comprando na loja Estrelofo Vamos falar também Da brilhos, acessórios e presentes Com bolsas Mochilas Carteiras Mantas Enxapes Malas Relógios Semi-joias Ursos de pelúcia Maquiagem Cintos também Óculos Lindos Solares Acessórios Para cabelo Acessórios infantis Necessaire Lindíssimas Necessaire térmica Tudo para você brilhar Fazer moda Comprando na brilhos, acessórios e presentes Olha aí Brilhos, acessórios e presentes Com a General Osório 1056 Em frente à loja Quero Quero Ao lado da Vivo Há 10 anos no mercado Deixando você mais bela Mais fashion Isso mesmo Brilhos, acessórios e presentes Telefone 3196-0033 É o mesmo WhatsApp 3196-0033 E eles parcelam no cartão Brilhos, acessórios e presentes Estão lá a proprietária Edileia Atendendo você Com aquela alegria Que já é característica Da Edileia E também a Cristiane A Cris A Lívia Atendendo você Com todo o carinho Que você merece Brilhos, acessórios e presentes Mais uma vez o endereço Rua General Osório 1056 Em frente à loja Quero Quero E ao lado da Vivo Tiago é contigo Tem mais recado Na Fonseca Tava no telefone Quer passar agora Daqui a pouquinho Então vamos lá O que é que vamos ouvir, Tiago? Vamos tocar então A música Que é muito especial Que A Cleineira me pediu Pra mim tirar O que eu te incomoda Há tanto tempo É que o timbre é igualzinho A gente Eu Nunca conhecia Não conhecia a música Primeiramente E aí escutei E realmente É muito bonita a música Não só a melodia dela Mas a letra A letra É um musculerismo Muito linda Do grupo Minuano Então primeiro amor Vamos ver se sai Vai oferecer pra alguém Ou não? Não Vou deixar no ar aí Não vou me comprometer Olha os corações partidos Os corações partidos Tiago Fonseca cantando Meu Primeiro Amor Primeiro Amor, né? O sol nasceu E acordei pro mundo novo Que eu não conhecia A esperança que alimenta A minha alegria Vem do teu olhar Ao meu primeiro amor Meu coração Tão menino já entende O que é sentir A sensação de amar E talvez ser feliz Meu primeiro amor Sonhos Sonhos Que a vida possa ser Tão linda Quanto imaginei Que os anjos Joguem luz E sobre o nosso amor Eu viajarei Quero Quero Te buscar Numa infinita Inspiração E poder falar De amor Numa canção Só pra você Primeiro amor O sol nasceu E acordei E acordei pro mundo novo Que eu não conhecia A esperança que alimenta A minha alegria Vem do teu olhar Ao meu primeiro amor Meu coração Tão menino já entende O que é sentir A sensação de amar E talvez ser feliz Meu primeiro amor Sonhos Que a vida possa ser Tão linda Quanto imaginei Que os anjos Joguem luz E sobre o nosso amor Eu viajarei Quero Te buscar Numa infinita Inspiração E poder falar De amor Numa canção Só pra você Primeiro amor Só pra você Primeiro amor Só pra você Meu grande amor Perfeito Me arrepiei Olha que eu não me arrepio Bem assim Tiago Que lindo E ele tirou essa semana A recença Essa música Isso é verdade Olha que lindo Que lindo Tu segue cantando sempre Essa música Que tá lindíssima A tua voz Muito obrigado Mas perfeito Perfeito mesmo Quando uma pessoa Entende Eu lembro assim Já faz o que Faz uns dois meses Que tu me manda áudio Tiago É pro teu timbre É pro teu timbre E é assim Encaixou Olha Não Modéstia A parte Há anos Anos que eu trabalhei Com a Siena E colocando Cada voz Pra cada canção Cada música E a tua voz Nessa música Fonseca Fonseca ficou ali Também encantado Ficou muito bom mesmo Muito bom Obrigado Olha imagina Se tem uma gaita Assim fazendo um floreio Fazendo os acordes Ali que tem Nessa música Tem a gaita Ficou o teu violão Muito bem tirado Mas a gaita Preencheria todos os espaços Claro Com certeza Então A próxima vez Que eu quero que tu cante De novo Primeiro amor Tu vem com o gaiteiro Pra tocar Viu Marion Ó Marion Pendurada Tua orelha Que lindo Fala Fonseca Eu não sei Por que que ele cantava E olhava pra mim Eu não sei por que É que tu tava me olhando Ô seu Paulo Deu um jeito de segurir Eu fiquei preocupado Vocês assistem a novela Das nove Brincadeiras à parte Mas parabéns Ai Tiago Que linda Que linda Que ficou Me emocionei mesmo Parabéns Mara E Paulo Olha aí Que filhão Que cantor Que talento Olha Que coisa boa É te ouvir cantar De repente Num barzinho Assim Com música ao vivo Tomando um vinhozinho Uma cervejinha E tu cantando Essas músicas lindas Românticas Tiago Mais que isso Eu gosto de estar Tocando e vendo As pessoas Assim Tá no meio Das pessoas E geralmente Eu sempre digo Quando eu tô num evento Quando eu toco num evento Eu falo assim Pô é uma honra Participar desse momento Você sabe Se eu não Tivesse aqui com a música Eu não estaria aqui Então Não só eu tô Trabalhando Fazendo meu papel ali Mas eu tô fazendo parte De uma lembrança De uma pessoa É verdade Então Pô é muito legal Por isso que eu gosto Tanto de trabalhar com a música Trabalhar com o evento Porque Acaba que a gente faz parte Das lembranças Da vida Das pessoas Das emoções É verdade E O que eu ia dizer Tu tá fazendo faculdade De música Eu tô fazendo faculdade De biologia Biologia Porque Ai é biologia Tu me disse Eu tenho muita vontade De dar aula Biólogo Que lindo Vai ser biólogo Mas dentro da faculdade De biologia Eu tenho um projeto Que eu criei Que é de biologia Envolve a música E arte Que envolve muito a música Então o que eu faço Qual é a ideia do projeto Qual é a ideia do estudo É usar a música Como instrumento De Didático Pra ensinar a biologia Então eu não consigo Separar os dois As duas coisas que eu gosto É música e biologia E Ser professor Olha aí Fazer licenciatura De 20 anos Só 20 anos Juntei essas duas coisas Assim E tá sendo Tá dando muito sucesso Tá funcionando As coisas estão andando Pra frente Agradecer a Deus Por tudo isso E aos meus colegas Professores Família Que tá sempre me acompanhando E a gente tá aí Tá muito pra frente Cada vez um pouquinho mais E comprometido Como tu és Vai ser um grande sucesso Com certeza Se Deus quiser Vai render belos Ótimos Saborosos frutos Com certeza Viu Tiago Amém Se Deus quiser E eu tô aqui na torcida Viu Carinhosamente Na torcida Tá Olha aí Nove horas dez minutos Pode passar mais alguns recantos Tá Fonseca Olha aí Vamos falar Eu quero mandar um abraço Pra um outro talento Aqui da nossa terra Compositor Cantor José Vítor Isabão Meu amigo Meu amigo querido Obrigado por esse churrasco Delicioso que nós comemos Nós saboreamos juntamente Eu, meu esposo João Paulo O frutuoso A esposa dele A Vera A Marisa A Marisa A Marisa A Andrieza Todo mundo junto lá Naquela bela residência Ó O José Vítor tem uma residência De respeito Viu, né Tiago É verdade Barbaridade Que coisa mais linda Na cidade Um lugar assim Aprazível Com um bosque De flores De árvores Com sangue Com tudo Coisa mais linda Do centro ali No centro É O José Vítor e a Marisa Meus amigos Patrocinadores José Vítor e Marisa Grande abraço Beijo no coração Sábado que vem Na primeira hora Já vamos rodar uma música Do José Vítor Sempre como é tradição Aqui em Talentos e Canções Hoje não Porque o Tiago Chegou junto comigo, né Tiago Ah, cedinho Eu já estava aqui Ansioso Que lindo Olha aí E já rodou Já teve o texto Do José Vítor Zabão Do escritório José Vítor Então um abraço Meu carinho Mais uma vez Para a doutora Marisa de Aquinas Zabão E para o José Vítor Zabão Cantor, compositor E amigo da gente Amigo pessoal Um grande abraço Vamos falar também Mandar abraço também Para a Carla Para o Zé Lá na Mil Casa Construção e Agro Todos funcionários Da Mil Casa Construção e Agro Olha aí Ah, é que a Mil Casa Tem tudo O que você precisar Fica localizado Na Avenida 20 de Setembro 242 Em frente ao Colégio Aparecida O telefone Watt 5332 Aliás 3525 2893 3525 2893 Olha aí gente Olha aí gente Na construção A Mil Casa Tem A Mil Casa Tem tudo Para a sua obra Do alicerce Ao acabamento Tem areia Tem a brita Tem a pedra Tem telhas Tijolos E o preço Olha Muito acessível Tem também cimento Pisos e azulejos A pronta entrega Pronta entrega Gente Lindos porcelanatos Lindos porcelanatos Com preço acessível Janelas Portas Também material elétrico Hidráulico Churrasqueiras E lareiras Olha aí gente Tudo que você precisar Na construção Você vai encontrar Na Mil Casa Construção e Agro Na decoração Lindos lustres Lâmpadas diferenciadas Luminárias E armários Para banheiro Para todos os estilos Para conchego De sua casa Tem sofás Mesas Cadeiras Lindos tapetes Com ótimos preços Olha aí Daqui a pouquinho Estarei falando No setor agrícola Que a Mil Casa Construção e Agro Também tem Mais uma vez O endereço Avenida 20 de setembro 242 Em frente ao colégio Aparecida Tiago Contigo Enquanto isso Fonseca vai passar Mais alguns recados Fonsequinha Vamos lá então Fazer o que né A clínica que manda Mas para o churrasco Ela não manda a gente Né Tiago Nos dê sempre de fora Tá bom aí Mas não tem problema O Carlos Augusto da Cunha O Carlinho né Ah Carlinhos Ah Carlinhos Olha Carlinhos Se tu não correr Mês de dezembro Tá te esperando Viu Ainda tem vaga Para ti No mês de dezembro Tá Carlinhos Um abraço Para a Telenira E para o Fonsequinha Carlinhos Meu amigo Cantor Maravilhoso Um grande amigo Que só nos traz alegrias Aqui né Fonseca Isto Mauro Domingues Também Mauro Domingues Meu querido amigo Um grande abraço Obrigada Pela homenagem Que me fizeste Lá na Na pizzaria Tá Um grande abraço Viu Mauro Obrigada Pelo teu carinho Obrigada Um grande abraço Para ti E já sabe né Agendamento certo Para o mês de dezembro Grande abraço Mauro David Albrecht Parabéns amigão Tiago Como é que é o nome? David David Ah o David Abraços o David Um grande abraço Obrigada pela audiência Mayra Cunha da Costa Grande Tiaguinho Parabéns Clenida Pelo programa Sempre buscando valorizar Nossos músicos Como é que se chama? Desculpa Mayra Mayra Cunha da Costa Mayra Mayra Abraços Mayra Obrigada Pelo teu carinho Peus teus parabéns Olha que maravilha Muito obrigada Muito honrada Também nós temos aqui A Janete Janete Basílio A Janete Basílio A esposa do Xuxa Ô Janete Abraços Janete Obrigada Parabéns Pelo esposo Que está de aniversário Um grande abraço Aqui é uma bandinha Mas vamos deixar para outro dia Esse alemão não merece bandinha Tá bom? O Xuxa Que está sempre Que tem aniversário Sempre deseja tudo de bom Para que continue Sendo essa pessoa Querida E que por onde ele anda Só deixa A alegria É verdade Concordo contigo Janete Pra ela Porque ele é muito feio Ele me assusta Elessi Bom dia Clenida e Tiago E Fonsequinha Abençoado Sábado pra vocês Bom dia Elessi Obrigada pela audiência Davi Casarim Bom dia Davi Perdível Infalível Davi Obrigada meu amigo Pela audiência de sempre Tá carinho Bom dia Bom dia Clenida Bom dia Fonseca Bom dia Tiago E continue com esse talento Se possível Se possível tocar Se possível tocar uma Se possível tocar uma Do Wilson Paim Pode deixar Vai sair o Wilson Paim Olha aí Tá aí Essa é pra ti Então Dilvo Zenilda Lindenburg Dilvo Zenilda Sempre na escuta Parabéns Tudo de bom Tudo de bom Saúde Paz Amor Alegria Felicidade Que Deus Abençoe Sempre Quem tá falando É ela Obrigada Fernando Quintana Fernando Quintana Bom dia O Tiago É um querido Talentoso E de um talento Carisma Sem igual E é verdade Concordo contigo Fernando Muito obrigado Também ligou Tem mais ainda Mais legados A Maria A Tira dos Campos Quem A Maria A Maria A Maria A Maria também Sempre ouvinte fiel De Talentos e Canções A Dona Ivone Da Silva E o Cândido Ivone Bom dia Cândido Bom dia E aqui do Passos Oliveira Do Passos Oliveira Um grande abraço Esse lugar Essa terra bonita Obrigada E depois se eu der um tempinho Que era um comercial Ah depois vamos ao comercial Mas mais uma Dá tempo Mais uma do Tiago Vamos lá Tiago Vamos ouvir o Wilson Paim Então Vamos ouvir o Wilson Paim Qual Vai ser a música Ainda Existe Um Lugar Ainda Existe Um Lugar É lindíssima Adoro Muito linda Uma letra maravilhosa Mensagem né Venha sentir A paz Que existe Aqui no campo O ar é puro E a violência Não chegou O céu bem limpo O céu bem limpo e muito verde Pela frente E uma vertente que não se contaminou Pela manhã Pela manhã O sol nascente Vem sorrindo E os passarinhos cantam hinos no pomar O chimarrão tem o sabor O chimarrão tem o sabor de esperança E uma criança traz um futuro no olhar De tardesita tem os banhos no riacho Jogo de truco Jogo de truco junto à sombra do galpão Uma purinha que faz rima com outro mate E um cão que late contra o guacho noitão O anoitecer O anoitecer Nos apresenta Mais presente Pra um pedido Repontar Aqui a verdade A verdade ainda reside Em cada alma Se aperta firme Quando alguém Lhe estende a mão Se dá exemplo De amor Fraternidade Aos da cidade Que nem sabem Pra onde vão De tardesita Tem os banhos No riacho Jogo de truco Jogo de truco Junto à sombra do galpão Uma purinha Que faz rima com outro mate E um cão que late contra o guacho noitão Uma purinha que faz rima com outro mate E um cão que late contra o guacho noitão Que música, que linda a tua voz nessa música também, Tiago Obrigado Uma voz melodiosa Uma inspiração Perfeita mesmo A tua interpretação, viu? E como se adequou a tua voz também A interpretar Wilson Paim, né? Assim como aquela música Primeiro Amor Muito bonito mesmo São timbres que fecham, que dão certo O Wilson Paim é um cantor assim Que eu escuto muito O pai também escuta bastante E eu meio que cresci assim Já faz anos que a gente escuta ele Sabe? E acaba que sim Que de tanto escutar Às vezes vai se adequando a gente Exatamente A voz, a interpretação, né? É um cantor assim que eu admiro muito Já conversei com ele Tive a oportunidade de conversar com ele E mostrei um videozinho meu cantando e tudo E foi bem legal Ai, mas muito lindo Parabéns mais uma vez E o telefone não para de tocar As pessoas ligando Parabenizando o Tiago E com razão Olha, é uma honra realmente Uma alegria Uma emoção Te ter aqui, viu Tiago? Muito obrigado Trazendo, somando A talentos e canções Com esse teu talento, tá? Eu que digo isso Essa tua simplicidade Essa tua, né? Realmente, interpretação Perfeita Posso dizer assim, né? Fonseca Uma interpretação Eu não tenho reparos realmente a fazer Não tenho o que dizer Porque é muito boa a tua afinação Tua interpretação O teu violão Um jovem Desde quando tu aprendeu a tocar violão, Tiago? Eu aprendi a tocar violão com Uns sete anos de idade Mais ou menos Estava ali brincando já com violão Sempre cresci com o pai Tocando em casa Ah, teu pai era músico, né? De violonista É, e compositor Então a gente Acaba que sempre com a convivência Assim, vendo ele tocar Eu tenho muitos dinos também Que tocam guitarra, violão Tios que tocam também Já é Veio de músico mesmo Aí depois de um tempo aí Eu fiz aula com o senhor Armando Bilhalva Oh, meu querido Abraços, Armando Bilhalva Mandar um abraço aí E quem não passou pelas mãos Deu carinho pro Armando, pra Lela O violão ali do senhor Armando Bilhalva É verdade, né? Então me ensinou ali os acordes também E eu fui aprendendo E aos poucos fui aprimorando Aprimorou bastante Muito bom, muito bom O teu violão também Muito bem Sempre aprendendo A gente te acompanha muito bem Muito bem Olha, vamos falar, né? Final de semana, gente Hoje é dia Hoje esfriou Coisa bem boa Comer uma pizza com dia de frio, né, Tiago? É verdade Olha, vamos no Mega Lanches lá O Mega Lanches O preço é realmente muito acessível O atendimento maravilhoso Estão lá os meninos O Marcelo O pessoal todo do Mega Lanches Lá atendendo você Tem uma guriazinha lá Que é a mais querida Que atende super bem Toda a equipe Toda a equipe Atende bem lá no Mega Lanches Mega Lanches ali em frente à Rural Variedade Qualidade em pizza Sabor maravilhoso Vem também antes Aquela batatinha frita gostosa, né? E você lá Batendo papo com os amigos E saboreando uma pizza deliciosa No Mega Lanches Mais de 60 sabores Você vai encontrar no Mega Lanches, né? Pizza calabresa, portuguesa E aquela Meu Deus E aquela com bacon Deliciosa Tem também Aquela pizza doce Aquela de chocolate branco Demais Que eles trazem exatamente como eu gosto Tem a com morango E aquela com sorvete Ai Tô com água na boca Mega Lanches Abraços, Marcela Obrigada Um grande abraço pra ti Até, né? Semana que vem Vou aparecer por aí, tá? Marcelo Um grande abraço pra ti De vez em quando Eu vou no Mega Lanches Pra descontar Eu desconto muitas vezes, né? Comendo pizza Porque é deliciosa, né? Mega Lanches ali Na Freeway Em frente Praticamente em frente à Rural Mega Lanches Vamos falar também E mandar um abraço Pro meu amigo Marco Antônio Marco Antônio Flores Olha aí Marco Antônio Flores Imóveis rurais e urbanos É isso mesmo Quer fazer um bom negócio No ramo imobiliário Procure um profissional Que lhe dê segurança E agilidade E não perca Esta grande oportunidade Quem compra um imóvel Este até mês de dezembro Tá valendo Quem compra um imóvel Com Marco Antônio Flores Imóveis rurais e urbanos Pode comprar um imóvel Aqui na cidade Uma propriedade lá fora Um imóvel Ou uma terra, né? Você vai ganhar de graça O valor da escritura Vai ganhar a escritura de graça Isso mesmo Além de comprar Porque o Marco Antônio Os imóveis Tanto rurais quanto urbanos Do Marco Antônio Têm preços muito acessíveis Ainda você vai economizar Economizar na compra Né? Ao comprar E vai economizar Mais ainda Ao escriturar o imóvel Tanto rural quanto urbano Porque o Marco Antônio Paga a escritura É imperdível Então, gente Olha aí E ele tem pra vender E é válido Até dia 31 Até o final do mês de dezembro Até 31 de dezembro, tá? Olha aí Tem a venda Marco Antônio Tem a venda Casa Nova No bairro Isabel Com dois dormitórios Sendo uma suíte Sala ampla Com lareira Cozinha Churrasqueira Garagem com portão eletrônico Coisa fina Olha aí Pátio todo murado Aberturas em alumínio Não precisa nunca mais pintar Acabamento com materiais De excelente qualidade E arquitetura De muito bom gosto Confira Valor muito acessível Casa no bairro Vila Nova Com dois dormitórios Sala, cozinha Vc Garagem pra dois carros Pátio murado Rua asfaltada Por 450 mil apenas Casa próxima Antiga mecânica ladeira Com dois dormitórios Sala, cozinha Vc Garagem Pátio todo murado Valor 330 mil Olha aí Sobrado central No centro Próximo ao postão Podendo ser utilizado Também como moradia Ou também como escritório Olha aí Aceita troca por chácara Sítio ou casa Compátio Valor 360 mil Negociáveis Esses e outros imóveis Você vai encontrar No Marco Antônio Flores Imóveis rurais e urbanos Olha aí Marco Antônio Flores Ali na rua General Osório 986 No Calçadão Em frente à Câmara De Vereadores E o telefone 3252 3949 Ou 99946 9116 Ou 98413 913385 Se sonhar é bom Realizar é melhor ainda Marco Antônio Flores e Imóveis Rurais e Urbanos Contigo Tiago Ah tem recado Tem recado Ah não Mais uma Temos um comercial agora E voltaremos Então o Tiago já se preparando Voltaremos com mais Tiago Fonseca E as emoções da música ao vivo Em talentos e canções 9 horas 29 minutos e meio 27 minutos Você sempre ouve as melhores Na hora As novidades do mundo da música Esse é o nosso jeito de ser Cultura Você que cuida do seu sorriso Saiba que é importante conversar com um profissional experiente Para alcançar um resultado de excelência Na clínica de ortodontia Doutor Paulo Boemig Com mais de 30 anos de atuação E com mais de 3 mil pacientes tratados Você pode fazer uma avaliação de seu caso Com a certeza de que será apresentado o melhor plano de tratamento Agende sua avaliação E conquiste um belo e saudável sorriso Doutor Paulo Boemig Cirurgião dentista Especialista em ortodontia e ortopedia facial CRORS 7952 Grande experiência em casos complexos Tratamento ortodôntico em adultos e crianças Com aparelhos fixos, removíveis e alinhadores dentários Doutor Paulo Boemig Rua Monsenhor Jacobi 33 em Canguçu Telefone 3252-3339 Cuide de seu sorriso Cuide de você Escritório José Victor Serviços Previdenciários Propriedades Rurais e Talões de Produtor Serviço Propriedades Rurais ITR, CAR, CCIR Contratos e Declarações Talões de Produtor Resumo Cadastros Certidões Negativas e Ambientais Serviço Previdenciário Aposentadorias Auxílio Doença Auxílio Maternidade e Judiciais Escritório José Victor O Escritório Amigo do Agricultor Rua General Osório 1134 Fones 3252-4077 E 98131-0511 Da Oi Ofertas Especiais Nos Supermercados Vergara Massa Isabela 400g 2,99 Pepino Brêm 500g 8,95 Biscoito Munique Folhado Doce 300g 5,99 Bolachão Doce Zezé 400g 4,98 Molho de Tomate Olé 300g 1,18 Shampoo Monange 325ml 8,99 Amaciante Downy 1,5 litre 29,98 Lava Roupas Líquido Brilha Sul 2 litros 13,75 Amaciante Brilha Sul 2 litros 4,99 Leite Condensado Tirol 395g 13,99 Ofertas Válidas até o dia 6 de novembro Supermercados Vergara Aqui você é de casa Rua General Câmara 1242 Centro Telefone 3252-2393 Se precisar, chame no WhatsApp 98475-3484 A FUBRA Ou a FUBRA Todo mundo é Papai Noel Confere aí Presta de enfadar FUBRA elétrica com caixa de madeira e cinta Stadler Por apenas 12 vezes de R$ 269,20 Pulverizador Costal Elétrico 20 litros com dosador Jacto Somente 12 vezes de R$ 127,60 Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br A FUBRA, sempre com você Aos amigos que ainda não sabem A Farmaclínica é uma empresa de duas jovens canguçuenses Doutora Pedrita e Doutora Taina Minhas filhas Que se formaram e preferiram ficar em Canguçu E prestarem seus serviços a esta comunidade Venha fazer uma visita e conhecer a qualidade deste trabalho O dinheiro que você gasta aqui Fica nesta cidade E retorna em prestação de serviços Por isso o eslogan Farmaclínica Mais que vender medicamentos É cuidar da saúde das pessoas Abraço do professor Zé Pedro Cavalheiro Cultura Cultura Macro Atacado Krolof Informa a hora certa Nove horas E trinta e dois minutos Voltei, voltei pra te contar a maior novidade do ano No Krolof Agora você parcela suas compras em até seis vezes Sem juros Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes Sem juros Margarina Qualy, seis e quarenta e nove Maionese lisa caseira, quatrocentos gramas Quatro e oitenta e oito Pão de alho da boa, quatro e noventa e nove Coração de frangular, setecentos gramas Dezessete e noventa e nove Costela Janela em tiras, resfriada, quilo Vinte e três e noventa e nove Pepsi, dois litros e meio Cinco e noventa e oito Proibida latão, dois e cinquenta e nove Beba com moderação Vem encher o carrinho Vem pro Krolof A clínica Dutri Petters possui ultrassonografia Também conhecida como ecografia É um exame que não emite radiação E por isso é recomendável para gestantes e crianças É um método versátil, prático, sem efeitos colaterais E permite diagnóstico instantâneo através de imagens nítidas e detalhadas Assim, esse exame pode ser recomendado para Investigar a dor abdominal ou nas costas Diagnosticar a gravidez Diagnosticar doenças do útero, trompas e ovários Diagnosticar problemas na próstata Visualizar as estruturas dos músculos, articulações e tendões E para visualizar qualquer outra estrutura do corpo humano Clínica Dutri Petters Rua Professor André Puente Duzentos e vinte e cinco Telefone Wattes Nove nove sete zero quatro Meia oito meia oito E trinta e um noventa e seis Zero zero dezesseis É um descontar Ele está chegando novamente E está chegando a hora de economizar De sete a doze de novembro teremos o descontão por menos Com preços arrasadores Em moda infantil, cama, mesa e banho Moda feminina, moda masculina e muito mais Se você gosta de qualidade, variedade e preços baixíssimos De sete a doze de novembro vem pro descontão Fim de semana da carne No mercado e feira Eilingue Cerveja 473ml Brama Shop Treze e noventa e nove Guaranacha Rua 2 litros Treze e noventa e nove Coca-Cola 2 litros Seis e noventa e nove Brama Duplo Malte Trezentos e cinquenta ml Treze e noventa e nove Ofertas válidas até sábado Dia quatro de novembro Mercado e feira Eilingue Na rua Júlio de Castilhos Mil trezentos e setenta e nove Centro WhatsApp Nove oito quatro quinze Zero quatro trinta e oito Ligada em você Cultura Clenira está apresentando na Cultura A segunda parte de Talentos e Canções Com a música romântica no seu rádio A toque de gaita que o povo todo alvoroça Abra um cancha gauchada Está chegando a maneira grossa Olha aí, olha aí nove horas Nove horas trinta e seis minutos É a cultura e você As emoções de Talentos e Canções Através da música ao vivo E o Fonseca tem mais recado lá Eu quero fazer uma homenagem Fonseca Para o meu colega querido Que esteve de aniversário domingo passado Que foi o Lucas, né? Parabéns, Lucas, juntamente comigo Que esteve de aniversário Nós dois, que estejamos, né? Dia 29 de outubro Nosso aniversário Abraços, Lucas Tudo de bom Muita saúde Paz e o resto, né? Lucas, a gente corre atrás, tá? Um grande abraço para ti Para a Jaqueline Para o João Carlos Os pais do Lucas A mãe e o pai do Lucas Um beijo no coração Viu, meu amigo querido E até sábado que vem, né? Um grande abraço para ti Parabéns mais uma vez Toda a programação ao vivo aqui Com o Tiago Cantando lindamente Tiago Fonseca Para o Lucas Que esteve de aniversário E a dona Jaqueline também Que a mãe dele Esteve de aniversário também Aquela semana também Isso mesmo Eu já fiz homenagem Ligaram para... Isso mesmo Esteve quinta-feira Dia... Que dia 29 foi domingo? Que dia caiu quinta-feira? Faz a conta aí rapidamente Fonseca Deve ser 26, 27 É, é 26 quinta, 27 sexta 28 sábado Não, não, não É 29 domingo Dia 26 Dia 26 Isso mesmo Tá bom, então Parabéns mais uma vez Também a Jaqueline A mãe do Lucas E ela não nos convidou, né? De novo? Não, nos convidou É amigo da gente, né? Já é a segunda Não, para o churrasco Amigo da gente Não, e os dois E os dois É o Lucas e a Jaqueline Mas ano que vem Convide ou não convide Nós vamos lá Chegou no domingo Então vamos estar lá, viu, Jaqueline Aí, viu, João Carlos Já vão preparando a ovelha E o boi O porco, sei lá o que Mas algum churrasco Tem que ter Algum assado Espeto Ai, barbaridade Que cobrança horrorosa, né? Gente, suportável, né? Ele vai assar Vai ser o burrinho Que o Lucas tem lá Ah, o burrinho? É um burrinho que ele tem lá Tem mesmo? Tem Desde o pequenininho É mais velho que ele Oh, é mesmo? Um burrinho? Como é que faz o burrinho? Como é que faz o burrinho? Não sei Não sabe evitar burrinho? Eu não sei Esse negócio de burrinho Não é com nós, né? Não é com nós Fala, David Fonseca Mas vamos fazer o seguinte O Giovanni Peixoto Bom dia, Cleonira Bom dia, Giovanni Assistindo talentos e canções Esse programa Que dá chance aos músicos E da terra, né? Abraços, Giovanni Aranilda Bandeira Quem? Aranilda Bandeira Aranilda E o teu bolo, Aranilda Aranilda Eu tô com saudade Comer o teu bolo Tu não faz ideia, Aranilda Que bolo delicioso Aquele bolo Com gostinho de manteiga da colônia Aranilda Quando tu passar ali na frente Da minha casa Se tu quiser Faz um pedaço de bolo Me lembra que eu Eu compro um pedaço de bolo Viu? Quando fizer um bolo, tá? O problema todo É que eu e o Thiago Não confiamos na Cleonira Por quê? É bom tu trazer o bolo Pra nós experimentar aqui Pra ver se é verdade ou não Eu acho Ah, é só pra confiar Se é verdade Não confia, né? Nos gostos, né? Olha a esperteza do Fonseca Pra gente testar assim, né? Olha a esperteza Tá bem, então A Marisa Santos Marisa Abraços Não, Marisa Souza Do Capão do Leão Me aparenta Marisa Souza Do Capão do Leão Abraços Isso Mandando abraço pra nós aí E o Seu Lindor Mandando mais um abraço Aí pro Thiago O Seu Lindor Obrigada, Seu Lindor O Davi deve estar Com aquele sorriso De orelha em orelha Porque ele pediu E saiu o que ele queria E saiu lindíssima a música, né? Ainda existe um lugar Com o Vizinho Sumpaim Olha aí, Davi Mais uma vez Um abraço Tiago, vamos ouvir mais música? Vamos sim Eu queria anunciar aí Pra quem quiser conhecer Um pouquinho mais do meu trabalho Nas redes sociais No Instagram No Facebook É... Só pesquisar ali No Instagram Principalmente tem um Instagram Só de música Que é Arroba Tiago Voz e Violão Tiago com TH Quem quiser Só pesquisar ali tudo junto Tiago Voz e Violão Vai encontrar Tiago Voz e Violão Arroba Tiago Voz e Violão Isso aí Aí tem os vídeos As agendas De onde eu vou tocar No Facebook É Tiago Fonseca E quem quiser também WhatsApp Posso passar meu WhatsApp Claro Mas claro, Tiago Não só pode como deve É... 53999 614887 De novo, mais uma vez 53999 614887 Eu quero mandar mais um abraço Para o meu esposo João Paulo Mikoski Que está lá fora Tenho certeza Eu estou com inveja De ti, meu amor Está na frente do fogão A lenha Eu já estou visualizando Com fogo a toda Prova lá, né O fogão a lenha Aceso lá E fazendo bolinho de carne Que ele ia fazer hoje Bolinho de carne Para o almoço Ele começa 20 para as 10 E meio dia está pronto Não é, amor? É? Abraço a ti Estou aí louca Para estar aí fora Pertinho Quando eu saí daqui Agora está maravilhoso Aqui com o Tiago Esse talento maravilhoso Mas a hora que eu saí daqui Para esse friozão Eu tenho vontade de voar E ir para o quarto distrito Para a cochila dos piegas Para a minha casa E ficar junto com o João Né? Pertinho do fogão a lenha Com o Eros lá na volta O meu gato Mais a família inteira Abraço, amor Um bom domingo para ti, tá? Cristiane Dias Ribeiro Conhece? Cristiane Dias Ribeiro Cristiane Dias Ribeiro Está junto conosco Estou esperando, viu, Cris? Está curto o mês de dezembro Olha a contagem regressiva Cristiane Para os talentos Se apresentarem aqui Estou aguardando Espero que tu me brinde Ainda para o mês de dezembro Uma apresentação Do Acordo Espaço da Música Tá? Espaço Cultural Acordes Já mandei abraço uma vez E vou mandar um abraço de novo Para Cris Minha parceira Professora de Música Minha professora Minha chefa Olha aí Um grande abraço aí Que carinho, hein, Cristiane? Olha aí É só agendar E o Cristiane Sério mesmo Mês de dezembro Eu já tenho poucas datas, tá? Mas conto Contou a confirmação, tá? Esquecer de dizer Que ela é linda também Muito carinhosa Pessoa sensacional, né? Pessoa boa mesmo Alegre Vai lá para o Rafael Vai lá para o Rafael, meu filho também Para a Júlia, minha filha Para a Anitta, minha neta Nessa música É Preciso Saber Viver Para o meu mano Sérgio Lá no quarto distrito Quem espera que a vida É preciso saber que a vida Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É Preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver É Preciso Para a Anitta, minha amiga Prima Numa flor que tem espinhos Caduzinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É Preciso Saber viver É Preciso saber viver É Preciso saber viver Saber viver Saber viver Olha, e ainda fiz um acostado aí pra ti Muito bom Tiago, muito bem, muito bom Muito obrigada Mais uma, mais um, mais um, mais um Enquanto tu te prepara aí Eu vou falar mais um pouquinho Da Mil Casa Construção e Agro Na Avenida 20 de Setembro 242 Em frente ao Colégio Aparecida Olha aí No setor agrícola A Mil Casa Com toda a linha de sementes Fertilizantes Plantadeiras Ferramentas em geral Também pra irrigação Uma linha completíssima Pra sua horta e lavoura Olha aí Pros seus legumes Frutas e verduras Darem bastante, né Pra irrigação Você vai encontrar ali na Mil Casa Construção e Agro Também defensivos agrícolas Para lavoura E nosso diferencial Está no atendimento Com equipe qualificada Com capacidade técnica Para melhor auxiliar Nosso cliente Comportamos também De entrega rápida e própria Venha nos conhecer Para melhor negociação Mil Casa Construção e Agro Localizada na Avenida 20 de Setembro 242 Em frente ao Colégio Aparecida Contigo, Tiago Fonseca Mais recados Mais recados Fonseca lá Vamos lá Tem sim Tem a dona A Sônia Maria E também a Elisângela Da Vila Nova Que o filho dela O Luiz Gustavo Está fazendo Oito anos hoje Sônia Maria E Elisângela Que o filho Gustavo Está de aniversário Da Elisângela A Sônia é outro Que está mandando um bom dia Para ti Então Elisângela Parabéns pelo filho Gustavo Muitos anos de vida Muitas alegrias Que o Gustavo Vai te proporcionar Com certeza Viu Elisângela Obrigada pela tua participação Está bem E lembrando Falando em Elisângela Infelizmente Temos essa triste notícia Que faleceu ontem A atriz Elisângela Uma idade Nem era Idade avançada Sôbem Fonseca 68 anos Uma boa atriz Uma atriz Que realmente fez história E marcou Nas telenovelas da Globo A Elisângela Mas está aí Então Esse registro Da morte da Elisângela Atriz Que faleceu ontem Tiago, contigo Vem chegando então A música do Jorge Versilo Final Feliz Vamos ouvir Chega de fingir Eu não tenho Nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar sua mão Na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Oh meu amor Chega de fingir Eu não tenho Nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui E pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar sua mão Na minha Meu amor Deixa o tempo Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Oh meu amor Pode me abraçar Sem medo Pode encostar sua mão Na minha E meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Ó meu amor Ó meu amor Olha aí que maravilha O repertório diversificado Ah, realmente Como tu canta de tudo, né, Tiago? Canta bem Ah, é verdade Eu sempre busco variar um pouquinho Porque Ainda mais em eventos assim Barzinho, né? Que eu costumo fazer Tem gente que gosta de todo tipo de música Exatamente Então, trazer um pouquinho de cada uma Que deixa todo mundo feliz Deixa todo mundo feliz E não é fácil Deixar todo mundo feliz, né, Tiago? É verdade Porque olha E o incrível Porque cantar Jorge Versilo Cantar Djavan Não é fácil, né? E tu canta Djavan Jorge Versilo Tu canta Wilson Paim Tu canta de tudo, né? Serranos Canta de tudo, né? E com muita Muita realmente propriedade Parabéns, Tiago E eu sempre busco, Clenira É tocar as músicas que eu gosto de ouvir Né? Porque se tocar uma música assim Que meio obrigadão, assim, sabe? Parece que a gente não consegue Não te inspira, né? Não consegue transmitir a mensagem da música Transmitir a mensagem com emoção Sabe? Acaba que vira só uma melodia e uma letra Ponto Exatamente Entende? Então, acho que quando a gente gosta Muito bem pensado Da música A gente gosta de escutar a música A gente gosta da letra da música A gente consegue transmitir essa emoção Transmitir a emoção Então, é uma das coisas Que eu me preocupo bastante, assim, sempre E música internacional Nunca ouvi tu cantar? Não, sai ainda Porque eu sou muito ruim no inglês É, mas te prepara Porque tu canta bem Porque tu tem, assim Uma extensão vocal muito grande, né? E com certeza Ensaia umas duas E prepara pra estar lendo as canções Vamos preparar, então, o próximo É, é isso aí Faltando nove minutos Pelo problema é que a gente não entende nada, né? O que adianta? Ah, mas as melodias são belíssimas E as mensagens também, né? É verdade São belíssimas Com certeza Tiago, mais música Vamos aproveitar ao máximo A tua presença A tua disponibilidade Aqui em Talentos e Canções Se tiver algum bloco de comerciais Dá tempo ainda, viu, Fonsequinha? Tá? Olha aí Agradecendo mais uma vez A Casa de Caras do Mercado Alemão Live Mais Lavanderia Agradecendo a Móveis de Casa Com certeza o menor preço Sempre com grandes promoções De colchões De cadeiras, né? Também de estofados Armários Roupeiros ali na Móvel de Casa Isso mesmo Peças decorativas Flores lindíssimas Telas Tudo isso você encontra Na Móvel de Casa Que é com certeza o menor preço Também elétricos domésticos Você vai encontrar na Móvel de Casa Panelas de pressões Panelas de todo estilo Todo tipo Lá na Móvel de Casa Você vai encontrar Chaleiras decoradas Panelas decoradas Né, Marisa? Né, Jânio? Tudo isso, né, Teonas? Você vai encontrar O Juliano Na Móvel de Casa Com certeza o menor preço Sempre com grandes promoções E atendendo você Com aquela simplicidade Aquele carinho Aquela dedicação Que só o pessoal Da Móvel de Casa tem Móvel de Casa Com certeza o menor preço E o Fonseca já está Mais uma vez De microfone ali Fala, Fonsequinha Helena Hugo Bom dia Bom dia, Helena Obrigada pelo carinho Mara da Rocha Manque Bom dia Mara, bom dia Mara da Rocha Manque E uma outra pessoa escreveu Que orgulho desse povo lindo Obrigado pela música O lindo é eu, acho Quem é a pessoa? A Cristiane Ah, Cristiane Obrigada, Cristiane Obrigada pela parte Que me tocou, viu, Cris? Um beijão, querida Vamos agendar Vai te preparando aí, hein? Estou aguardando Olha que eu sou insistente Quando eu acho Que tem qualidade, hein? Ó, Cris Estou aguardando, tá? Ó, Tiago Vamos mais uma? Vamos lá Não, mas antes Deixa eu agradecer aqui Eu parei na Móveis de Casa Olha aí Vamos falar também Da padaria e confeitaria Fistique Doutor Paulo O M cortodontista Abraços ao doutor Paulo A Rejane Ligados em Talentos e Canções Marco Antônio Flores e Móveis Também clínica Dutre Peters Mega Lanches Doutor Conrado Hernani Bento Neto Sempre ligado Nos honrando também Com a sua audiência Ligado em Talentos e Canções A Lumiarte Olha aí Diego Maicon Com todo o pessoal A Ketran Todo o pessoal da Lumiarte Escritório José Vitor Marisa Zé Vitor Fábrica de Telas De Draçaria Avenida Elton Farmaclínica Zé Pedro Abraço Zé Pedro Pedrita Loja Elefante Colorido Obrigada também Brilhos, acessórios e presentes Loja Estrelofo Home Studio Espaço da Música O Alex Pins A Josi Também A Nossa Alice Ligada em Talentos e Canções A Josi E a Gabi Abraço Essas duas cantoras Maravilhosas Agropecuário Pet Shop Nunes de Madri Carol O Isaú Já mandei abraço Mandando de novo Mil Casa Construção e Agro O Zé E também A Carla Um grande abraço Obrigada pela audiência Contigo Tiago Vamos ouvir Vamos lá então Vamos lá O que vamos ouvir? Essa música aqui Que em barzinho O pessoal pede bastante Tem um amigo Que eu conheci Dos eventos aí O seu Cláudio E sempre quando ele me vê Num barzinho Ele fala Ó, toca essa música Outra Noite Que Se Vai Outra Noite Que Se Vai Então Vem chegando aí Outra Noite Que Se Vai Do Armandinho Vou oferecer pra minha Mana Clésia Que com certeza Está ligadinha Na frente do celular Nos assistindo, né? Ou então Através das ondas Da 1030 Clésia Beijo Clésia Obrigada pela presença Tá, mana? Também pra Antoninha Beijo pra Antoninha Pra Antoninha Pra toda a família Pra Ezel Pra Claudirã Lá pra Pietra Lá em Santa Maria Felipe Todo mundo Um grande abraço Um grande beijo no coração Bom dia Vamos ouvir então Tiago Fonseca Vamos lá então Outra Noite Que Se Vai Eu Não Tô Correndo Atrás Quanto tempo Quanto tempo já passou E a gente não se falou Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Bate aqui de madrugada Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra sua casa Perguntou por mim Eu sei Olha por mim Vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Toco uma lei na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra sua casa Perguntou por mim Sim, eu sei Olha por mim Vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Então me diz alguma coisa Toco uma lei na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra sua casa Então me diz alguma coisa Toco uma lei na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra sua casa Quanto tempo, há quanto tempo o Tiago tá cantando e sempre com o repertório Quantas músicas tem? Desculpa te perguntar Ah, isso aí Vem umas duzentas Duzentas Que guri Que guri da lado Na fonseca Que talento, hein? Olha, pontualmente dez horas da manhã Pontualmente dez horas da manhã Das dez horas e quinze minutos Vem aí a Aline da Denberg com o encontro de sábado Obrigada, Geraldo, Aline Pelo carinho Pela presença, tá? Pelo carinho No dia do meu aniversário Um grande beijo Obrigada mais uma vez Vamos lá, Tiago Vamos lá Queria mandar um abraço aí Pra Mayra Pro Lázaro Pra Mariana Pro Michel Que estão lá em Arroio Grande E estão escutando Curtindo talentos e canções E Tiago Fonseca Queria mandar essa música aqui Especialmente pra eles Mandar um abraço Um grande abraço aí Pro Michel Padre Michel E... Vamos lá então Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul Vamos ouvir Muito ensaiei pra Siena Essa música Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul Eu Sou do Sul A minha terra tem o céu azul Céu É só olhar e ver Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul Eu Sou do Sul A minha terra tem o céu azul Céu azul É só olhar e ver Nascido Entre a poesia e o arado A gente lida com gado E cuida da plantação A minha gente que veio da guerra Cuida desta terra Como quem cuida do coração Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul Eu Sou do Sul A minha terra tem o céu azul Céu azul Céu azul É só olhar e ver Você que não conhece meu estado Está convidado a ser feliz Neste lugar A serra te dá o vinho O litoral te dá o carinho E o Guaíba te dá o pôr do sol Lá na capital Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul É só olhar pra ver E companheiro Se puder Vem lavar a alma No Rio Uruguai Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul Eu Sou do Sul A minha terra tem o céu azul Céu azul É só olhar e ver Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul Eu Sou do Sul Em todas as manhãs de sábado E convidando Pra sábado que vem Mais uma vez As emoções Da música ao vivo Em Talentos e Canções E a sua companhia Tão especial Mais uma vez Para aquele nosso encontro De atrações De emoções Do meu Do seu Do nosso Talentos e Canções Obrigada Tiago Pela tua presença Pelo teu carinho Pelo teu talento Por ter te somado A Talentos e Canções E realmente somado No sentido de Trazer qualidade E emoção Muito obrigada Muito obrigado Telenira Obrigado pela amizade Pelo carinho Pelo tratamento Que sempre tu teve comigo E é sempre uma felicidade De estar aqui Obrigado A Rádio Cultura Pelo espaço Obrigado pelo teu programa Pela tua iniciativa Pela tua vontade De trazer E abrir espaço Para os músicos daqui Então muito Muito obrigado Tá E vou deixando Essa última música aqui Cantador de campanha E vamos lá então Grande abraço A todo mundo Obrigado aí Pelas mensagens E vamos lá Pelas ligações Pelo carinho Mais uma vez Obrigada Tiago Mais uma vez Obrigada Mais uma vez Abraços No caso A tua mãe A Mara Também ao Paulo Que estão ligados E parabéns Pai e mãe Por esse filho Talentoso Querido E um grande menino Um grande rapaz Realmente Parabéns Grande em todos os aspectos Um filho 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 talentoso E comprometido Vamos lá então Cantador de campanha De Luiz Barenco Meu trabalho é de pião campeiro Conforme diz meu documento Sigo sem afrouxar Nenhum tento De campanha Crioulo e fronteiro Mas eu trago outro ofício No mundo Que esses fundos Já sabe qual é Cantar um baile Nos ranchos De campo Derretiro Azevedo E Sodré Bendição Que carrego Comigo Ser um pião Cantador De campanha Com gaiteiro Eu me entendo Por sanha Pra pobreza Eu até já nem ligo Me chamaram Pra sábado Agora Cantar um baile Na costa do areal Eu não tenho No bolso Um real Mas eu sou Cantador Desta gente De fora Chão batido De saibro Vermelho Meia água De quatro Por cinco Vou mirando Os buracos No cinco E cantando Ao clarão Do luzeiro Que faz ano A guria Mais nova Lá do rancho Do seu Comercindo Eu não sei Qual o semblante Mais lindo Das três filhas Da comadrimosa A Isabela Canducha E a Rosa Nem te digo Qual a mais bonita Todas três Com vestido De chita Com preguiado De fita Mimosa O amadeus Da gaita De botão E o condonga Do violão Canhoto E o zumbido De saibro De saibro Vermelho Meia água De quatro Por cinco Vou mirando Buracos No cinco E cantando Ao clarão Do luzeiro Chão batido De saibro Vermelho Meia água De quatro Por cinco Vou mirando Os buracos No zinco E cantando Ao clarão Do cruzeiro Do juíza Do juíza Imei aquí Obrigado.